E aí gente, tudo bem com vocês? Galera ó, tem uma achada aqui ó, vou mostrar ela pra vocês Tá com motor, com uma base, só falta a correia e a serra Vou mostrar pra vocês, mostrar ela um pouquinho, os detalhezinhos e o preço, tá bom? O preço dela ó, R$400,00 tá embora, tá? Tem que vir aqui e retirar gente, porque como ela é uma máquina pesada, uma máquina grande Se vocês viram, não é uma serrinha qualquer, ela é grande, né? Tá com motorzinho, R$400,00 e vai embora Vocês viram aqui com assadeiro, um carrinho vigente pra colocar dentro, entendeu? Levar, eu mesmo não se comprometo a enviar ela Se for pra outro estado, você nem entra em contato porque é uma luta danada Dá muito trabalho e o custo eu acredito que não vai ficar ideal Vai elevar muito o custo, né? Porque como ela é pesada, vai ficar mais de R$200,00, espera uns R$300,00, né? Então, é enviável, é enviar pra outro lugar A não ser que você queira e tal Aí tem que ver com alguém, conhecido seu, eu mesmo pra enviar, eu já descarto, tá bom? O ideal é a gente daqui mesmo vir pra levar ela Tá funcionando, o motorzinho tudo ok Entendeu? Só falta a correia e a serra Valeu? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aí Olha aí, gente, o achadinho aí, ó Uma serrinha mecânica vai e vem, né? Robusta, bem robusta mesmo, ó É só colocar a serra E botar pra rodar, gente Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês, ó É uma serrinha Chinelato, né? Limitada, da marca Chinelato, né? São Paulo, ó Bem antiga Olha só, gente Morcinha dela pra Funcionando normal, ó Abri aqui pra vocês aí, tá vendo? Ela corta até quanto? Uns 18 polegadas, né? A serrinha tá encostada na parede, mas dá pra vocês verem Vou mostrar aqui, ó Tá com o motor, gente, ó Reguladinha aqui, ó Pra O peso, né? Pra você regular Pra cortar Ó Serrinha bem robusta, viu? Polir A base do motor O motor também vai junto, né? Tá funcionando, né? Motor de um cavalo, gente, ó Um cavalo Motorzão com polir e tudo, já, ó Motor Brasil Um cavalo 400 pra ir embora Entendeu? Chegar com 400, leva ela Tá indo embora mesmo E vim buscar Chegar com o caminho aqui Carregar e levar Beleza, gente? Serrinha vai e vem Mecânica Só dar um talentinho nela E botar pra rodar Que show, hein? Uma serrinha que dá pra trabalhar tranquilo, né? O senhor trabalhou quanto tempo com ela aí? Aqui, 28 anos 28 anos Eita, 28 anos É uma serrinha, então, que já De que década que é ela? Não sei Faz 28 anos E já era zero? Não Já era usada Vamos ver se na plaquinha tem Ah, usava pouquinha Às vezes aparecia algum Vamos ver se aqui tem alguma coisa Mostrando Se tem um ano Só tem a série dela Eita, menino Isso aqui, hein? Vamos ver se tem Vamos ver se B75 Vamos ver se tem um ano Tem, não Aqui tem, ó M2 513 Traço 75 Olha, que show Tem a plaquinha em tudo É uma achada aí, viu, gente? Isso aqui são três avanços Avanço pequeno Ah, esses aqui? Aqui é três avanços, hein? Avanço médio, avanço pequeno Avanço médio, avanço longo Não tem Tão todos com rosco Ah, tá vendo? Então você quer que ela vá mais rápido Então só troca ali Vai mais longe Ah, vai Aqui é o maior Coisinha pequena É nessa aqui Coisinha média, avanço aqui Aqui é o médio Aqui é o mais longo E aqui o menor A regulagem da Do tanto que ela vai andar aqui, ó Aqui, gente A única coisinha é o quê? Fazer a proteçãozinha, né? Que dá Fazer a sainha Que é coisa simples Puxa com alicate Puxa com alicate Dá umas É só trocar o Essa sainha Pronto, a bandeja, né? Deixa eu trocar Essa aí não tem nada Aqui, ó Pega uma chapinha Corre com esse ponto Aham Ó aí, gente Então fechou Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? 400 Valeu? Qualquer coisa É só entrar em contato aí No meu Instagram Entra em contato aí No meu Instagram Que a gente negocia Passarote Hashtag Oficial É pra vir buscar, viu, gente? Que ela é uma máquina Pesada Não dá pra mandar pro transportador Eu acho que não é viável Vai ficar muito caro Entendeu? E também é uma logística Muito grande Pra poder transportar Isso aqui Então Tem que vir aqui Buscar Tá bom? Uma máquina pra vocês virem aqui Fechou? Serrinha de fita Pô Serrinha vai e vem Com motor Só falta a correia, né? A correia e a serra Só a correia e a serra O resto tá tudo ok Valeu? Forte abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Ativa o sininho E até o próximo vídeo Se inscreve aí também, viu? Valeu!